Música Para construir, Mala Central, aqui está a Intercindical. Para construir, Mala Central, aqui está a Intercindical. É um sonho realizado porque nós somos diferentes. Nós não somos só sindicalistas. Nós não queremos discutir só o salário. Nós queremos construir um mundo novo. Os homens e mulheres que trabalham e vivem do seu sustento possam ser felizes, possam se orgulhar, educar seus filhos com bonança suficiente, com uma educação decente, com uma saúde decente. Então, a Intercindical é um marco. Música Nós estamos representando aqui no Congresso com a delegação, em grande maioria, com trabalhadores da saúde, da educação e da segurança pública. E muito importante a participação no Congresso de uma central, e na participação efetivamente em uma central, para que o trabalhador cada vez mais tome consciência de si enquanto trabalhador, e supere o corporativismo de estar em cada categoria, quando o trabalhador da saúde só pensa na pauta da categoria da saúde, o trabalhador da segurança que só pensa na pauta da categoria da segurança, e muitas vezes criando um embate entre trabalhadores. Então, a gente está no objetivo de superar também isso, e entender o trabalhador enquanto classe trabalhadora como um todo, no interesse geral da classe trabalhadora. Nós acreditamos que é uma central que vai agregar vários segmentos da classe trabalhadora, inclusive da mulher, da juventude. E hoje, embora existam várias centrais no Brasil, nós estamos nos sentindo órfãos com relação à central sindical, porque a maioria das centrais, elas estão a serviço dos governos, dos partidos políticos e patrocinistas. Música O dia de hoje marca uma trajetória de muita luta para construir uma central independente, autônoma, dos partidos políticos, dos patrões, dos governos, e nós estamos coroando um trabalho que vem se desenvolvendo desde 2006. Música A CUT, por exemplo, não tinha política para o serviço público, a CULUTAS só tem agitação de palavras de ordem gerais, mas ninguém entra na política específica do serviço público e a reforma do Estado. Nós temos que discutir a questão da auditoria cidadã da dívida pública, nós temos que discutir reforma tributária, nós temos que discutir a situação do serviço público. Por quê? Porque a juventude foi para a rua e disse nós queremos saúde, educação, transporte público, segurança. A intersindical veio para responder o clamor de 2013. Música A importância de estar numa reunião, no congresso, com todos os movimentos sociais, né, a nível nacional e dessa central sindical, é que eu acredito que os movimentos sociais, junto, eles poderão ser mais fortes e podem contribuir na luta do povo tupinambá e na luta dos povos indígenas da Bahia como um todo. Música O fato de não encontrar campo, oportunidade de desenvolver a nossa pasta de trabalhador e trabalhadora rural, é que estamos hoje na intersindical. Eu deixo uma mensagem para vocês, se o campo não planta, a cidade não janta. Música Fundar a intersindical é muito importante porque parte das nossas lutas na educação nos municípios é uma luta geral. Então, todos os municípios estão sofrendo com processos de privatização, de terceirização, de não investimento dos recursos na educação, de não valorização profissional. Então, nós estamos nas trincheiras em cada cidade, mas a gente precisa de um instrumento geral que organize todo mundo para fortalecer a nossa luta. Música Isso aqui é o resultado de 8 ou 10 anos, 8 ou 9, 10 anos de luta, de muita luta, que após o advento do governo Lula e com o desmantelamento, a sucumbência do movimento sindical e sua adesão pelas principais centrais ao governo Lula, iniciou-se imediatamente um processo de reorganização, de reestruturação do movimento sindical brasileiro. Portanto, hoje se completa e se reinicia uma nova fase. O maior desafio da inter-sindical é juntar não só os que estão aqui, mas aqueles que estão descontentes com a estrutura sindical desse país, descontentes com os rumos que as centrais sindicais estão colocando, mas o maior desafio nosso é unir os trabalhadores, é unir aquilo que o capital separa, que precariza, que terceiriza, entendeu? O nosso maior desafio é juntar os que não têm direito com aqueles que têm direitos precarizados e botar esse povo na luta e realmente ser uma central que represente esses anseios, não desacreditada, igual estão as outras centrais nesse momento. Esse ano é um ano de luta, tem Copa do Mundo, tem eleições, os trabalhadores vão lutar, mesmo torcendo pela seleção brasileira, mesmo vibrando com os jogos, os trabalhadores vão lutar por saúde, educação, por segurança, por emprego, contra a terceirização. Então os desafios são imensos, nós cumprimos a primeira etapa, que é melhorar a organização, ampliar a nossa capacidade de fazer mobilização, agora nós vamos retornar e impulsionar as lutas da classe trabalhadora. Ainda é sindical! Ainda é sindical! Ainda é sindical! Ainda é sindical! frågor